Recife coloca o Ricardo no telão. Ricardo, boa noite. O que é que você tem pra gente, meu filho? Fala aí, Super Siqueira, meu conterrâneo amado e ilustre Siqueira. Os maconheiros estão de luto, Siqueira, porque uma operação da Polícia Federal no Sertão do Estado erradicou aí, Siqueira, quase 100 mil pés de maconha, Siqueira, uma coisa foi séria, viu? Uma ótima noite pra você e pra todos que fazem e acompanham aqui o Alerta Nacional. Siqueira, essa operação chamada de Fusarium 4, ela aconteceu no mês passado, do dia 18 ao dia 28 de setembro, ali naquela região do Polígono da Maconha, no Sertão do nosso Estado aqui de Pernambuco. Vamos mostrar as imagens aí dessa ação, Siqueira, por favor, Eli, solta as imagens. E é o que acontece, Siqueira, essa operação contou com o apoio operacional, além dos agentes da Delegacia da Polícia Federal de Salgueiro, claro, contou também com a Polícia Militar de Pernambuco, do Grupamento Tático Aéreo, dos policiais civis de Pernambuco e de Corpo de Bombeiros também. Teve ainda, viu, Siqueira, o apoio da Coordenação de Aviação Operacional da Polícia Federal. Essa ação, Siqueira, ela erradicou nada mais, nada menos do que 96 mil pés de maconha, além de 66 plantios, 25 mil mudas da planta e ainda apreendeu uma tonelada da droga pronta para o consumo, Siqueira, é mole? Os plantios, eles foram localizados, Siqueira, através de levantamentos feitos aí, né, pela Polícia Federal, em algumas ilhas da região ali do Rio São Francisco e também na região dos municípios de Orocó, Cabrobó, Belém de São Francisco, Santa Maria da Boa Vista, Salgueiro, Carnalbeira da Penha, Serra Talhada, Betânia, Parnamirim, Ibó e Floresta. Pois é, Siqueira, se fossem colhidos os 96 mil pés de maconha, nada mais, nada menos do que 30 toneladas da droga estariam prontas para o consumo, Siqueira. Um prejuízo aí estimado em aproximadamente 30 milhões de reais para o crime organizado. É isso, Siqueira, eu vou ficando por aqui, mandar os parabéns aí a todos os agentes públicos que fizeram parte dessa operação e, antes de me despedir, eu queria lançar uma pergunta aí para o Toalha Podre, porque a gente sabe que o Luciano Heng, ele passa uma máquina no cabelo, cabelo todo na estica. No caso, esse corte aí do Toalha Tang, ele é aquele corte que apara na frente e pica atrás? Não sei, bom, deixa para lá, Siqueira, um abraço, Ricardo Neves de Recife, a capital do frebo, para o alerta nacional com imagem de Gibson Gomes. Beijo, Siqueira, Deus te abençoe. Ricardo Neves ao vivo, Recife, Pernambuco, um beijo para você. Deus te abençoe. Está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né, para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada, tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.